Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno Fonseca, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou dar uma dica bem bacana de um método super legal. O método que eu trago hoje é uma dica de estudo e de material indispensável, é o método escrito pela Vera Figueiredo em parceria com Daniel Oliveira, Vera Cruz Island. É um método baseado no disco da própria Vera Figueiredo, Vera Cruz Island, que possui 13 faixas com bateria e 13 faixas sem bateria, que é propriamente dito o Play Along. Ao comprar o método, você já recebe dois discos, um com bateria e o outro sem bateria. É um método mais que especial porque conta com convidados mundialmente conhecidos como Dave Reckle e Dennis Chambers. É um método também que traz vários ritmos brasileiros como o maracatu, o baião, a bossa nova, o chamamé, além de vários tipos de samba. Um ponto interessante desse método é que cada música tem análise completa de cada transcrição, de como a Vera Figueiredo concebeu a parte rítmica de cada música, além de contar parte da história, de toda a trajetória da Vera Figueiredo. É um método com uma apresentação gráfica muito bonita, muito requintada, realmente percebe-se uma preocupação com toda a parte visual do método, como um exemplo aqui, da música Devagar. É um método que contém 106 páginas, é feito pela Woodson Music, né? E aproveitando a Black Friday, na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link da Freenote, onde você vai comprar esse método com super desconto, então é uma oportunidade imperdível. Eu espero que vocês tenham gostado, em breve gravarei outro vídeo tocando algumas músicas desse método, para vocês terem noção, mas fica o meu convite, a minha dica e a minha sugestão desse material, Adquira, é um material indispensável que precisa fazer parte da sua biblioteca de métodos indispensáveis. Espero que vocês tenham gostado, em breve estarei trazendo mais métodos, tanto com promoção, em parceria com a Freenote, e também métodos que eu estudo, métodos que de fato têm ajudado, que ajudaram, me ajudam e ajudarão no meu desenvolvimento musical, consequentemente no seu também. Um grande abraço, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, e não esqueça que, se você deseja adquirir esse método, o link direto da Freenote com super desconto vai estar na descrição. Um grande abraço e tchau, tchau!